E aí moçada, cabeceira? Esse dia eu mostrei uma moda antiga pra vocês e lembrei de uma outra, que é da mesma leva. Sei lá, 16, 17, 18 anos. Essa nem nome tem, mas vê aí se vocês gostam. Pelo menos essa vez, deixe essa insensatez e pense antes de agir. Jogue de lado essa sua ignorância e esse seu jeito, criança, dizendo que vai partir. Pois dessa vez eu não vou te implorar te pedindo pra ficar pode seguir sua sina sei que é duro pra você encarar os fatos mas será pelos seus atos que essa história termina pode ser que eu até venha chorar mas não vou me entregar é um compromisso que eu faço e não diga que por você não lutei quantas vezes eu tentei você fugia dos meus braços e no futuro se estiver arrependida magoada, deprimida e pra mim querer voltar não venha implorar o meu perdão porque o meu coração encontrou quem sabe amar 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 boa semana pra todo mundo vamos lá vamos lá vamos lá